Nego em favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Impinam o rapo, de golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto Bico fala que mero afogado Pego um todo relógio botado da loira do lado O canque exalado e o Nike de mil malandreado De tome ou lacoste, cortando o São Paulo Esquece em brasa nos bailes lotados De tome ou lacoste, cortando o São Paulo Esquece em brasa Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e elas, três dia virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e elas, três dia virado Chama que tá teno, tá legalizado Maloqueiro e aspa de três dia virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e nós e elas, três dia virado Neguinho favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Impinam o rapo, de golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto Bico fala que mero afogado Pego um todo relógio botado da loira do lado